Quem assiste o TV Fama, fica por dentro de todas as novidades. É por isso que você precisa conhecer a linha Nieli Gold Extra Brilho. Ela é perfeita pra você, que quer recuperar o brilho e a beleza dos seus cabelos. Como sempre, a Nieli pensou em tudo pra você, que quer garantir um tratamento completo. São nove produtos de primeira, hein gente? Tem shampoo, condicionador, silicone reparador de pontas, creme para pentear, creme de hidratação máxima de 430 gramas e de 1 quilo, finalizador Levin, creme de tratamento de choque e a novidade da linha, a dose intensiva doadora de brilho. Todos os produtos da linha possuem em sua fórmula os exclusivos complexos Max Keratina e Gloss Intense. Juntos, eles proporcionam o resgate do brilho dos seus cabelos, reduzindo a opacidade e ajudando no fortalecimento e na recuperação dos fios danificados. Isso tudo, além de hidratar profundamente e garantir a maciez que você sempre quis. Dê aos seus cabelos o cuidado que eles merecem. Nieli Gold Extra Brilho, porque agora os seus cabelos vão brilhar tanto quanto você. Dê aos seus cabelos. Obrigado.